Seja bem-vindo à Igreja Adventista de Washington Somos uma igreja preocupada em levar o Evangelho e servir a comunidade Venha adorar a Deus conosco Temos um espaço especial para você e sua família Seus filhos receberão todo o cuidado e carinho Anunciamos mensagens de fé e esperança que falam da volta de Jesus Igreja Adventista de Washington Você não está só Somos a sua família Tchau Tchau Obrigado.